Música No centro e a gente está pesquisando, pesquisando não, na verdade, de ver comprar cola e material escolar que eu compro ali na Vemaya Papéis E hoje meu marido compra o imã para fazer os cartãozinhos, toque de arte Só que na Vemaya Papéis não vende mais pra gente que comecei antes, só vende um em tarde, tá? Então, a gente vai ter que conhecer outro lugar pra fazer essas contas que tem que fazer antes, é bem barato A gente vai na internet, assistindo a loteira pra gente, pra poder mandar vídeo pro YouTube, né? E aí, ó, vai lá, a gente vai fazer o outro lugar, pra não ver até aqui, é perigoso filmar O meu marido Mendes, a gente vai na rua de Santana, eu não filmei lá fora porque não dá de jeito, eu vou comprar a cola e a cartela de bingo Que o meu marido já está pesquisando, que lá onde a gente comprava não vendia mais E qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá bom? Comprar as cartelas de bingo pra promoção, porque a promoção é mensal, tá? Comprar aqui, o que a gente tá fazendo Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê o caracol? Ah, eu quero esse aqui também, deixa eu ver Esse aqui pra alguns clientes que pedem uma notinha Não Eu não vou filmar tudo pra vocês, porque tem gente, ó, eu não posso filmar as pessoas, viu? Não tá filmando, eu vou levar essas aqui Que são Dois, seis, seis em cada um Vou botar um, vou botar um É, sete Um, eu não tinha uma friança Uh, 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 uh Uh, 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 uh Um, eu não tinha uma fria, cadê, 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 cadê? Uh, 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 uh Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. lá no quintal. Ela é R$24,99. R$25,00. Olha, eu coloco um ovinho dentro. Ficou lindinho. Esse aqui o ovo não tem mais, mas olha, eu vou copiar essa ideia lá no quintal, no meu jardim. Vai começar o bingo, bingo. Hoje de tarde é bingo, bingo. Gente, vai começar o bingo agora e já tá na hora. E vocês vão ver já, já um pouco do que rola nesse vlog. Mais um viado. Boca gente, boa gente. Não é pra anotar não, velho? Não. De número 4. A pedra de número 4. Antes de começar, eu tava só cumprindo. Agora que eu quero ver. A nega bateu. A nega bateu. A minha unha bateu. A nega 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 bateu. 43, 60, 71, 15, 30, 46, 75, 42, 46, 45, 47, 75, 75, 75, 75, 75, Aêêê! Vai ter uma galinha que chegou. Foi!